O que me prendeu no rap no primeiro momento foi a questão da liberdade, da irreverência, sabe? Dos caras seguirem por uma contramão. E-M-I-C-I-T-A Esse é o preço, você vê, tipo, tem, sei lá, comunidades na internet e eu odeio a Emicida, tá ligado? Mas é porque o Emicida é o cara que, tipo, ilustrou que, mano, vocês estavam de braço cruzado até agora. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu, na pista, pela vitória, pelo triunfo.